É isso aí meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês Tô aqui na Holanda Vou filmar um pouquinho da Holanda pra vocês verem aí Primeira vez que eu venho aqui Acabei de carregar ali agora Pneus pra levar pra Espanha Tô aqui perdido aqui Tá 24 graus, tá calor aqui na Holanda Hoje é dia 22 22 de maio de 2017 Lugazinho tranquilo, hein? Nossa, meu Deus Lugazinho bom de viver, gente, pelo amor de Deus Vamos ver se tá achando, entrou e foi errado Novo cálculo da roda Entrei e foi errado Vamos ver se tá igual a roda, não tem que dar pra virar ali na frente Prepare-se para fazer um retorno em 1,5 km Fazer um retorno aqui na rotatória Agora tem a duas a mandar aqui dentro Tem duas a que manda Faça um retorno na rotatória Pegando a quarta saída Pessoal que gosta de andar de bicicleta Pegue a quarta saída Ciclovia pra todo lado Ciclovia pra todo lado Lugar todo plano também é uma maravilha, né? Prepare-se para entrar em uma rotatória a 2,3 km Daqui a pouco eu vou parar pra almoçar Porque eu tô confuso Demoraram pra carregar o caminhão Pra três horas Pelo amor de Deus Carregar pneu demora demais E olha que é como uma máquina Uma esteira Uma esteira vai lá dentro do caminhão Assis vão pôr no pneu lá E o outro cara lá dentro da carroceria Vai tirando e empinhando lá os pneus todos Um cruzilhado no outro Um amarrando o outro Um amarrando o outro Bacana Só que demora demais Lá que eu fui chegando lá E já mandaram eu vir lá pra carregar Cheguei lá às sete e meia da manhã Sete horas não Três horas não Foram quatro horas Vou sair de lá agora Onze e meia Sete, oito, nove, dez, onze É quatro horas pra carregar Pela noite Mas tá bom Agora eu vou seguir Vou seguir direção Esqueci o nome da cidade Deixa eu ver o nome da cidade Antuérpia 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 Eu vou seguir pra Mons Mons pegar Nacional 2 Pra Paris Paris sai lá em Chartres Entre na rotatória E pegue a primeira saída 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 Mais uma rotunda Tô levando aí Treze toneladas De pneu Atravesse a rotatória Pegando a segunda saída Pegue a segunda saída Saída Prepare-se para dobrar A direita A 650 metros A 300 metros Dobre A de O chefe Me ligando Mas agora Não vou atender Não dá pra atender Quando eu liguei Não me atendeu Agora também Não vou atender Mas também Não posso Tô a conduzir Entramos aqui Na autoestrada A 300 metros Mantenha a esquerda A 80 metros Mantenha a esquerda Dirija 45 Quilômetros Senhora Senhora Minha employees Bom dia, acho que tem uma paragem aqui, deixa eu ver, tem um até chato aqui, vou parar para almoçar, e hoje está com fome, com fome, ah, mas é só do lado de lá, pelo amor de Deus, tem que andar mais um lugar, só do lado de lá. Então, filho, onde é que você já vai com esse caminhão seu, então, Belga, tá bêbado aqui? Uma ultrapassagem, rapaz, primeira vez que eu fiz uma ultrapassagem, vou te falar, viu, com quem é o caminhão, eu suava, eu tremi, e ainda estava chovendo, isso foi na Espanha, primeira vez, rapaz, velho, que nervoso, agora, sai rasgando, velho. Rapaz, eu que fui multado lá em Barcelona, se for ver aí o vídeo anterior que eu postei aí, nessa avenida que eu estava passando em Barcelona, o GPS mandou passar ali, só quando você vicia no GPS, de uma tal maneira, que às vezes o GPS está mandando você fazer as coisas, você nem olha para as placas de sinalização, ou às vezes você olha e nem dá atenção para aquilo, mas não pode, você tem que olhar para o GPS, olhar para as placas, olhar para o mapa, não pode ser, pronto, e eu passando a avenida, a avenida é comprida, três faixas, para mim aquilo era até um autoestrata, então, beleza, aí, inclusive, até um camarada lá buzinou para mim, um caminhão prancha, está até lá no vídeo, o caminhão prancha buzinou para mim e fez sinal que não podia passar ali, aí eu fiquei até encabulado com aquilo, não posso passar aqui uma autoestrada, dessa hora aqui não é autoestrada, é uma avenida, rapaz, aí eu comecei a ficar preocupado com aquilo, aí faltando um quilômetro e meio para eu sair dali, para pegar a autoestrada sentido França, ai, ai, quem é que me para? Polícia, tem dois motoqueiros, aí um fez sinal para o outro, o outro seguiu em frente e o outro mandou eu parar, beleza, ele me tirou da avenida, me levou lá para o pôr de gasolina, aí começou, buenas noches, já era nove horas da noite, buenas noches, ai, buenas noches, sou guardia civil de Barcelona, ah, tá vendo, bem, 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 aí pronto, daí tal, não pode passar aqui, tem uma avenida e tal, blá 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 blá, passou, seu guarda, me desculpa lá, para mim se quer uma autoestrada, estou querendo pegar a IP, acho que a IP7, se eu não me engano, acho que a IP7, a IP7, me parece, para França e tal, tudo bem, mas não é essa aqui, ela lá atrás, de onde vem, eu carreguei ali atrás do aeroporto, não, lá atrás tem uma placa, ou na tabuleta, explicaram lá, a IP7, é França e tal, então eu sou guarda, eu não vi, desculpa lá, eu viciei no GPS, a gente vicia no GPS, aí eu comecei a inventar, inventar não, realmente eu confio no GPS, aí comecei a dar desculpa, comecei a dar desculpa, ele foi e virou assim, não, não tem desculpa, tu tens dois olhos na cara, é para ver, aí pronto, acabou a conversa, me trancou todo, aí eu parei, não posso agora, quanto que é a multa? Olha, se pagar agora é 45 euros, se for para Portugal é 90, não, quer pagar agora, só lá, aí pronto, mandou eu imprimir aqui o tacógrafo e tal, para ver se minhas condução estava tudo certa, que ele queria achar mais alguma coisa para me dar uma ripada, mas estava tudo certinho, o problema era só, foi só aquela, eu entrei errado lá, aí rapaz, aí eu estava, o cartão, eu estou com o cartão da minha esposa com o meu, está com problema, meu cartão está com problema, só que eu sou o titular da conta, quando ele viu lá o nome de outra pessoa, ele não quis deixar passar o cartão não, parou o trânsito, parou o trânsito, acho que essa ponte levanta, deixa eu ver, vamos ver se essa ponte levanta, aqui é aquele lugar da Holanda, os países baixos que eles falam, é muito mais baixo que o nível do mar, vamos ver o que acontece, tem uma ponte aqui, esse rio aí, que encontra com o mar ali do outro lado, mas aí pronto, com muito curto, ele foi e falou para mim, não, eu estou, ah, a ponte levanta, vou ver se dá para mostrar, vou ver se dá para pegar a ponte levantando, bacana, chique, bacanizado, hein, olha lá, a ponte levantando, ó, vai passar o navio, a ponte levantando, ó, vai passar o navio, o trem, o trem, Aí o guarda foi e virou bem e falou, não, tu é ver que tu és um tico de confiança, então passa a la tarjeta e tá tudo bem. Aí ele me liberou, fiquei lá mais ou menos uma hora, lá com eles encebando lá comigo, aí ele me liberou, graças a Deus. Aí quando foi no outro dia na França, a polícia me parou outra vez, aí a polícia tava chovendo demais, menino, olha a ponte, ó. Chovendo demais, aí a policial entrou no caminhão aqui, a Guendamari, aí fala General Maria. Aí me entrou com a roupa toda molhada, tirou a jaqueta dela aqui dentro, que molhou o caminhão todo e ela pediu, perdome-se, perdome-se. Aí ela perguntou se eu falava espanhol, francês, eu falei, não, 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 não falei francês. É, hablo espanhol, bocadito, falei com ela. Aí ela falou, hablo espanhol? Aí ela falou espanhol também, ela foi, meteu logo, investigou no tacógrafo todo, mas não achou nada também não, graças a Deus. Olha lá a ponte levantando, espetáculo, hein. Mas é isso aí, os países baixos. Aqui só não pode ter tsunami, senão varra isso aqui tudo. Mas é um lugar bonito, pá. Olha aí o lago aí, tem o mar do lado de cá. Tem a torre ali, mas não é a torre em céu, não, tá? Nós estamos em Paris, não, hein. Por acaso eu vou passar em Paris hoje ainda. Vou passar por lá de lá, não sei se vai dar pra ver a torre em céu. Eu tenho que trazer a madame aqui em Paris, senão a madame vai achar ruim comigo. Eu prometi pra ela que eu vou trazer ela em Paris ainda. Tem que trazer. Promessa é dívida. Rapaz, a ponte levantou pra passar aquele barquinho ali. Lá, meu Deus, hein. A ponte agora tá descendo. Chique, bacanizado. Rapaz, só pra passar dois barquinho ali, olha pra isso. Oh, chiqueza, hein. Liberou o trânsito, vai liberar. Liberou o trânsito. Quanto minutos aqui? Sete, sete minutos, sete minutos, oito minutos parado. A ponte levanta, o barco passa. Vamos passar em cima da ponte que levanta. Só não pode levantar comigo lá em cima. Ó, aqui está ela. Vai passar ali três, um, dois, três, quatro, cinco barquinhos, biquíni, nem a bavela. Que coisa. É só essa parte de cá que leva. Bacana. Eu esperando um vitelo de um navio passando ali a ponte levantando, me passa três, três, cinco, cinco barquinhos, biquititinho, a vela. Ah, pelo amor de Deus. Ó, parceiro, esse negócio aqui é elevatório, cara, que bacana. O canal aqui, ó, tipo o canal do Panamá, levanta o nível, passa os navios pro lado e de lá. Chique, bacanizado, hein. Chique, bacanizado. Pena que não dá pra ficar filmando pra vocês verem, cara. Tem que comprar uma câmera com um tripézinho assim, rodada pra um lado e o outro. Parar pra almoçar, mas é quando eu cruzar a fronteira ali da Holanda com a Bélgica. Tem um lugarzinho ali, eu fiquei lá esse fim de semana. Vim a gente lá um tal do kebab. Eita, temzinho gostoso, mano. Acho que eu vou comprar outro lá, que é bem vicia. É um pão grande, maior do que um pão de hambúrguer. E é uma carne assada, toda fatiada, eles fatiam lá com a máquina lá e enche o pão ali. E põe lá uns molhos lá e põe um cenoura, põe alface. O negócio fica gostoso demais. Só que aquele negócio fica tão cheio, mas tão cheio de recheio. O que que eu fiz? Eu comprei um outro pão caro, pau de Deus, um euro. Mas valeu a pena. Com um eu fiz dois kebab. Ah, pô, hoje tem bobo aqui? Tem não. E vou fazer a mesma coisa agora. Dá pra quase que fazer três. Agora esse caminhão aí fica me empatando na frente aí, pô. Eu vou podar ele. A gente fica com receio pra ultrapassar esses lugares que vocês não conhecem. Apesar que eu não vi nenhuma placa. Mas sei lá, se passei por uma placa e não vi. Não reparei nela. A gente fica com receio. O gás tá andando a 80 por hora aí, pô. Pelo amor de Deus. Tira com o pé do maior moço, filho. Então é isso aí, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Se tiver mais alguma coisa interessante aí pra filmar, eu filmo pra vocês. Pronto. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal. E deixa lá um joinha. Beleza? Então lá, um abraço. Um abraço.